Oi gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson, Paranaguá. Temos uma pequena aventura. Ai meu Deus, quantos cacos de vidro? Uma ideia de montar um home office aqui no meu apartamento. E o home office na verdade era uma mesa, uma cadeira, um monitor de trabalhar de casa e até mesmo editar as fotos, porque dá muita diferença. Editar as fotos no celular, no computador ou em uma tela externa. Então eu tô indo lá numa loja, que fica do outro lado da cidade, bem oposto onde eu moro. A gente vai ver como é a loja e eu não sei se eu vou conseguir filmar, mas eu vou comprar lá. Eu vou ver pra ver se eu vou comprar mesmo. E mais à tarde a gente vai no IKEA com a Lude, que aí eu vou comprar a mesa. A mesa eu acho que eu já vou comprar, mas a gente vai lá no IKEA pra ver a mesa. Tá, então é isso. Tô indo tirar dinheiro. Vou mostrar pra vocês aonde tira dinheiro. A gente tá no meio da rua aqui. Tem que ir rápido porque o ônibus vai passar. E aí você enfia o seu cartão. Essa maquininha não é do meu cartão, mas eu posso enfiar em qualquer maquininha. E aí você digita a sua senha bem, bem trá trá trá. Aí você vai fazer Cash With Draw. Não. Não dá pra ver nada, né? Dá um sol. Mas tá frio hoje. Aí o seu cartão sai. Eu morro de medo que o cartão fique preso lá dentro. E aí o de Nairi sai também. Não tinha dinheiro. Vai, moço. Logo que eu preciso. Ó. Muitos dinheiros. Aí eu peguei uma nota de 200. Ó, que nóis. Vamos. Fazer isso porque já faz tempo que eu sempre quis fazer um escritório em casa. Nunca deu certo. Agora. Agora. Vai dar esse caralho. Ó, aqui. Não. Ó, meu. Esse cabelo tá muito cabelo de cu. É... Deixa eu tirar. Quebrou... Quebrou... Quebrou o oco da bebê. É assim aqui. É uma loja de produtos. Também uma loja. É um escritório. Vários computers. Bem baratinho as coisas. Tá, tá, pão. Se fosse eu, não seria eu mesmo, né? Pedir uma promo. E aí peguei dois monitores já. Ai, vida. Que vida. Tô num lugar que eu nem sei. Mas legal, né? Tem serviço. Dão três meses de garantia. Vamos ver. Tá, tá, pão. Nossa, não quer. Tantantã. Tantantã. Ai, cusquei. Quartinho. Queria um assim, ó, galera. Um quarto desse. Tirando essa cama horrorosa. Ó, e tem essas mesinhas aqui, ó. Uma mesa dessa custa duzentos. Mas eu não quero. Ah, essa aqui é a fancy, né? É só três mil. Ah, só três mil. É só dois e quinhentos. Três doble. Ó, essa aqui é setecentas. Eu não gosto dessa. Eu acho ela horrível. Nem queria. Vou mostrar o vidro, gente. Chiquetei. Olha. Olha esse. Tem um mapa muito. Lindo. A procura da mesinha do E-mer. Olha aqui o cavalete, aquele. Vinte e cinco zwot. Ó, esse aqui é quarenta. Aí tem aquele ali, ó. Aquele ali, você legou a altura dentro. Caro, não? Oi. De madeira. Gente, olha como a loja está lotada. Lotada de gente. Muita gente. Mas tem lugar pra colocar, sim? Tem. Só que no futuro. No futuro, se tu mudar, é ruim, né? É. Eu acho que tem uma quadrada. Eu acho melhor quadrada. Mais fácil de vender. Mais dúvidas no YouTube. Mais fácil de vender depois, se tu mudar. É difícil ser pobre, que tem que pegar a mais barata e a melhor que te vender. Essa tudo aqui, você pode montar, entendeu? Então, você escolhe a quadrucinha. Ah, tá. Escolhe o pezinho. Você escolhe qualquer dos pezinhos lá. Entendeu? E diversos... Então, vamos pensar. Se eu não vender por 75, tá ótimo. Esse também que eu quero. Né? Como é que eu vou levar esses carros? Depois não passa isso. Não, mas levar é o de menos. Quer dizer, não sei se é o de menos. Não, levar é o de menos. Não, amor. Porque o que eu pensei em levar é a gente tampa, baixa o banco. Mas pra baixar o banco, como que o Eber? Tem que baixar. Não, vai ter que baixar tudo. Que isso aí entrar no carro? Não, eu acho que o nosso carro baixa a metade. Baixa uma metade e depois baixa a outra. Vamos amarrar o sapatinho, amiguinho? Vamos amarrar. Ai, mas isso aqui é muito legal, ó. Porque se tu tiver desnível na tua casa, tu ajusta de um lado, ajusta do outro, entendeu? Não, o pezinho é esse que já tá no final. Isso é bom? Quanto é o pezinho? 12,50? 12,50. Mas, ó, esse... São quatro, tá? 50 złots. 50 złots. Né? É. 200 contos só de pé. Só que esse aí encaixa também, não é mesmo? Encaixa, né? Então pronto. Então pronto, né? Com três. Comendo as coisinhas. Decidiram. Eu comprei, não assim, eu comprei pra cueca, assim. É 20 złots, vem tudo. Ah, vem tudo? Vem. Olha aqui. Ah, que nice. Não, eu não preciso, eu não preciso, eu não preciso. Eu não preciso disso. Olha quantos armários. Armário não, isso é cômodo, né? Oi, isso é legal. Tem muito que aqui no site não tem. E daí quando eu vim aqui tinha vários que no site não tinha. Então vale a pena vir na loja. Oi. Qual? Amarelo? Esse aqui? Botou a pena. Nossa, que chique, né? Mesma coisa, ó. Isso nem é caro, cara. As coisas aqui, sério, no Brasil isso seria mil e pouco. Eu acho lindinha isso aqui. Só que deve ser um peso. Oi, 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 oi. Oi, oi. Gente, a gente tá gastando uma fortuna no casuel. Nada do que a gente precisa. A gente não precisa de nada que a gente comprou. Nada. Isso é vida. Ai, comprei um negócio desse. Painho, sua homenagem, tá? Legal esse aqui também. Mas bem legal isso aqui, né? R$24,00. Só que eu não uso. Esse é o ponto. Nossa, eu usaria um marido desse. Tata pom. Eita, que lindo. E joga a bolsinha pra trás. Ai, que mara vira uma mochilinha. Gente, agora é a hora de pegar o móvel. Essa aqui tá mais alta, amor. Não, mas essa aqui tá na pera. Ah, tá. Pesadona, gente. Muito pesada essa cômoda. É muito pesada, gente. Essa é a cômoda, ó. Tcharam. Putz, meu Deus. É que aqui, ó. Seguinte, você compra, você tem que catar, você tem que pegar, você tem que montar. Você faz tudo, entendeu? Você dá um... Pagada de bico, coisa de bico nas suas caixas, você faz tudo. É. É barato, mas paga-se o preço. Gente, irmão. E aí fica todas as caixas aqui, ó. Todos os produtos, você só procura pelo código e cata o seu produto. O meu é 3815. Vamos lá. Não acredito, cara. Eu não acredito. A única que não tem. Olha a minha mesa. Olha que bonita uma foto aqui, ó, no seu reflexo. Estou em casa. Tchau.